Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo no canal, gente, não esquece o like, o trevo aqui embaixo. E bora pra mais um vídeo. O vídeo de hoje é um papo calcinha, respondendo algumas perguntas de vocês. Vocês gostam muito porque eu sou muito sincera e já fazia um tempo que eu não fazia, então pedi pra vocês deixarem lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, aproveita pra me seguir, arroba a Maricavelha Blog. Deixei a caixinha de perguntas lá e vocês mandaram muito. Só que assim, vocês mandaram perguntas pesadíssimas, entendeu? Pesadíssimas, algumas eu não vou poder, porque infelizmente o YouTube, né, tem essa regra. Se você falar coisas demais, eles cortam seu vídeo, né, meu amor? Então eu vou tentar falar, mas não vou responder muito pesada, não. A Lili perguntou, Mari, depois que a Lili nasceu, mudou a vida, mudou muito a vida, né, sexual de vocês? E sim, porque antigamente a gente fazia tipo, ai, deu vontade agora, vamos lá. Hoje em dia não, porque hoje em dia, se der vontade, por exemplo, uma hora que ela tá acordada, não dá pra gente fazer. A gente não faz. Mas eu acho muito, assim, sem noção, fazer com o bebê acordado. Então assim, eu não faço. Então sim, muda sim essa parte de que a gente só pode fazer quando a Lili tá dormindo, né. E também às vezes, por isso que muita gente fala, ai, depois que tem filho, muda. Muda sim, gente, porque não tem como. Tem gente que faz com o filho acordado. Pra ser sincera, até se for o bebêzinho recém-nascido, se tiver em outro cômodo, eu acho que não tem problema. Mas que nem na idade da Lili, que ela meio que já entende algumas coisas. A gente não faz quando ela tá acordada. Então por isso que geralmente, às vezes, é, às vezes ela acabou de dormir, a gente também meio que um tá cansado, o outro quer. Por isso que a frequência depois dos filhos diminui sim, gente. Eu acho que é muito comum isso acontecer. Mari, qual dica você dá pra não ficar com vergonha de fazer Papa Nicolau? Gente, Papa Nicolau é muito tranquilo. Tipo assim, vai durar uns 20 segundos, pelo menos o que eu fiz. Eu deitei lá na maca, você tira a sua roupa, ela dá tipo um aventalzinho, você coloca. Daí tá lá, abre as pernas na cara da médica. E gente, uma coisa que eu falo pra vocês, eu também tenho vergonha, mas uma coisa que me conforta quando eu penso é... Eu sou só mais uma periquita que a médica vai ver. Tipo, ela é ginecologista, ela tá acostumada com aquilo. Aquilo pra ela já faz parte da vida dela, do cotidiano. Então, é mais a gente mesmo que fica com vergonha. Mas não tem o que a gente ter vergonha, porque tipo, ela trabalha com isso, ela vai periquita todos os dias, todas as horas. Então, é uma coisa que ela tá acostumada. E você vai ser só mais uma, tipo, ela nem vai ligar, sabe? E o exame é muito de boa pra fazer, gente. Não dói também, é muito rápido. Então, é bem de boa. Vamos lá. A Elisa perguntou, Mari, tem algum fetiche que ainda não realizou? Eu acho que sim, mas eu não vou falar, porque é muito pesado, é muito pessoal isso, gente. Mas sim, tem um fetiche que eu quero realizar, entendeu? Mas, por enquanto, não rolou. Não rolou. Mari, você gosta de... Enquanto não rolou. Do nada. Um grupo. Mari, você curte pelo bumbum? Não, gente, não curto. Já fiz algumas vezes, assim, pra experimentar mesmo, mas não rola. Dói muito. Hoje em dia, gente, existem até... Como é que fala? Anestesia pra você dar o toba. Eu não sei se funciona, não pretendo comprar e nem quero. Mas tem uma pomadinha que você passa e fala que não sente tanta dor. Não faço ideia também se funciona ou se não funciona, mas eu não gosto. Eu sei que tem mulher que ama, que só sente prazer por lá, mas, gente, não rola. Não rola mesmo. Mari, você gosta de namorar menstruada? Isso é uma coisa que muita gente fala, porque, geralmente, quando a gente tá menstruada, a gente fica com mais fogo, né? Fica com mais tesão, fica com mais hormônio e tudo mais. Mas, no meu caso, se for, é só no banho, gente, porque senão suja tudo. Tem gente que bota toalha na cama pra não sujar, né? Mas, por mim, gente, eu não ligo. Mas o Victor, que ele realmente não gosta quando eu tô naqueles dias, ele prefere se rolar no banho. Então, assim, é bem difícil. Mari, seja sincera, você já provou nananã? Ai, meu Deus, que vergonha responder isso. Mas, sim, gente, eu já provei. Eu sou o tipo de mulher que eu não tenho nojinho, gente. Pra mim, eu tô lá e eu tô vivendo o momento. Então, eu sei que tem mulher que tem nojinho. Ai, que nojinho, tal, do esperma do parceiro. Não tenho nojo. Pra mim, é normal. Dizem que faz bem pros dentes, então, maravilha. Gente, eu péssima, eu sou péssima. Tô com essa tosse aqui. A Jack perguntou, por acidente, você já engoliu o líquido que o homem libera? Por acidente, não. Porque eu quis mesmo, gente. Quando, às vezes, a gente tá fazendo oral no parceiro, eu sei que tem mulher que gosta. E eu não tenho problema nenhum do meu marido, óbvio, né? A única pessoa que eu tenho em relação sexual. Deu engolir. Então, pra mim, não tem problema nenhum. Que vergonha falar isso aqui, internet pra milhões de pessoas. Mas, enfim, eu sou muito sincera, entendeu? A Gabriela perguntou, Mário, você já usou anel vaginal? Pra ser sincera, não conheço. Vamos ver o que é anel vaginal, que agora eu fiquei curiosa. Anel vaginal é uma... É, tipo... É um contraceptivo feminino. Olha, eu nunca tinha ouvido falar, não. Como que funciona isso? Mário, vocês já se pegaram vendo filmes para maior de 18 anos? Não, graças a Deus. Porque se eu pegasse, acho que eu ia ficar muito brava, gente. Eu não gosto. Não gosto. Tipo assim, meu marido vê essas coisas e eu não gosto, porque... Enfim, eu não gosto. É uma opinião minha. Mário, você já usou o vibrador? Não. E... Eu não sei se... Acho que o Vitor acharia muito estranho se eu chegasse com um negócio assim. Acho que ele ia ficar, tipo assim, amor, tudo bom. Mas, enfim, não, nunca usei. Mário, qual é o lugar mais diferente que vocês já fizeram, amor? O lugar mais diferente que a gente fez e deu certo foi piscina. Que a gente tentou e não deu certo foi quando o carro estava sendo guinchado. Estávamos nós dois no carro atrás, sozinhos, obviamente. E o guincho levando o carro, só que não deu certo, porque a gente não conseguiu. Foi péssimo, gente. A Lilian perguntou... Mário, o Vitor opina na sua depilação íntima? Gente, até falei para o Vitor que às vezes eu falo... Mor, sério. Ele não liga para nada, gente. Sério, posso estar que nem uma macaca toda peluda que ele não se importa. Mas eu faço depilação a laser, gente, na virilha. Então é na pepeca inteira que eu faço. Então, basicamente, quase não tenho pelo lá. Ainda estou na segunda sessão, mas quando eu finalizar as sessões, que são quatro, se não me engano... Definitivamente eu não vou ter mais pelo lá. Vai ser bem twist. Então eu faço na virilha, que é em volta, assim. E também na virilha completa eu faço depilação a laser. Mário, você já se sentiu atraída por uma mulher? Por ela ser bonita ou algo do tipo? Bom, gente, eu vou ser bem sincera. Antigamente eu sentia atração por mulheres. Mas assim, não era tipo que eu me achava bissexual nem nada. Tinha uma menina que eu conheci ela, gente, faz muito tempo. Era tipo época de escola e eu achava ela muito bonita. E eu meio que... Eu gostava muito dela. Tipo assim, eu não era lésbica nem nada, nem bi. Eu nunca achei que ia ficar com mulher. A não ser com as primas, quando você é criança, né? Que você faz umas besteiras. Mas eu achava ela muito bonita. Tipo assim, eu falava, mano, essa menina é muito gata. Mano, eu beijava, eu pegava ela, sabe? Mas depois passou. Eu nunca mais senti atração por mulheres. Acho que, gente, eu gosto de macho mesmo, entendeu? Como vocês fazem pra namorar? Como eu falei pra vocês, a gente espera ali dormir, gente. Eu não gosto de fazer com ela acordada. Eu acho que é falta de respeito. Mesmo que ela não entenda muito, mas eu acho zoado, sabe? Eu acho que não é legal. Mário, você prefere calcinha fio dental ou grande? Às vezes eu uso fio dental, eu não gosto de calcinha muito grande. Tipo, daquelas de vovozona, sabe? Que eu acho que é meio bruxante. Mas é uma coisa minha que eu não gosto de usar. Mas eu uso mais... Eu não gosto também de usar muito fio dental, que fica entrando na bunda. Às vezes eu uso fio dental quando eu vou usar leg, roupa que marca. Mas as que eu uso são aquelas médias. Que não é nem fio dental e nem grandona, sabe? Aquelas bonitinhas, fofinhas. Mário, você usa sabonete íntimo? Não sei se sim qual. Eu uso o sabonete da Protex, que é aquele sabonete líquido. Mário, quantos anos você perdeu a virgindade? Eu perdi a virgindade com 17 anos e foi com o Victor, gente. O Victor foi o único homem da minha vida, literalmente. E eu também, né? A gente perdeu junto a virgindade. Então é bem fofinho. Lili, você não pode ouvir essas coisas aqui que a mamãe tá falando? Vai lá ver seu desenho. A Rafa perguntou, com carinho ou com raiva? Cara, eu acho que depende muito do clima que vocês estão, sabe? Tem dias que eu gosto com carinho, tem dias que a gente gosta, né? De um negócio mais violento, mais agressivo. Mas no geral, eu acho que eu gosto do modo agressivo, gente. Eu gosto de... Eu gosto de ser submissa na hora do lero-lero, sabe? Eu não gosto... Eu sei que tem muita gente que tem aquela coisa. Ou você gosta de dominar ou você gosta de ser dominada. Eu gosto muito de ser dominada. Tipo assim, eu não curto muito dominar, sabe? Qual cor de lingerie você acha mais sexy, gente? As duas cores que eu acho mais sexy é vermelho e branco. Eu amo essas duas cores, pelo menos no meu corpo. Eu acho que fica muito lindo. Próxima pergunta é... Você já colocou a boca nas partes íntimas do seu marido? Sim. Na única parte íntima que é o piu-piu, né, gente? No negócio de trás, não, né? Tem até uma pergunta aqui. O que eu acho de beijo grego? Eu acho nojento. Eu não faria, gente. Eu acho que aquele lugar foi feito exclusivamente pra cagar. Então, assim, tudo que envolve lá. Eu não gosto. Respeito quem gosta. Enfim, cada coisa que quer da vida. Mas não gosto dessas coisas. Acho nojento. Acho péssimo. A Lara perguntou. Última pergunta. A questão de lubrificação. Vocês usam a de vocês? Ou vocês cumprimentam com lubrificantes? A gente usa lubrificante. Eu comprei um lubrificante da Qmedia. Acho que que é o nome. E eu uso esse. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das perguntinhas. Vou encerrar. Porque a Lilia tá aqui. Eu não posso falar coisa muito pesada. Enfim. Espero muito que tenham gostado. Se vocês querem mais, comentem o que eu faço. Não esqueça do like. Escreva aqui embaixo. Um beijo. E até amanhã, gente. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto